Essa é a rádio que só toca sucesso, o tempo todo com você. Tem ouvinte pra falar com a gente? Alô, de onde fala? O programa seu, mas não abre a porta, nem tem celular. Joga as mãos pra cima, chacoalha, chacoalha, Bahia, canta que é sucesso. Vai no botão, diz que eu tô, esse é o coral do Brasil, mamãe. Vem se apaixonar, hein? E diga, por favor. Fala em sua panela, e eu tenho ela, que tem um cara que... Vem se apaixonar, é só pros corações apaixonando. Vem que é sucesso, manhã. Esse é o maior coral, é o coral de Unápolis, é maior. Com um celular, com um celular, com um celular, Perdi um grande amor, não sei o que fazer, Amigo locutor, cadê o Unápolis? Cadê o Unápolis? Sei que ela não perde um programa seu, Mas não abre a porta, nem tem celular. Joga as mãos pra cima, chacoalha, chacoalha, Vamos fazer o coral do Brasil! Vai no botão, diz que eu tô, Com plenamente apaixonado, Diga, por favor. Diga, por favor. Fala aí no ar, não sei viver, Sem ela, que tem um cara aqui, Com saudade dela, cheio de desejos. Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo. Vai! Desapassionado, hein? Vai no botão, diz que eu tô, Com plenamente apaixonado, tô, E diga, por favor. Fala aí no ar, não sei viver, Sem ela, que tem um cara aqui, Com saudade dela, cheio de desejos. Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo. Vai no botão, diz que eu tô, Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo. Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo. Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo. Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo. Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo. Obrigado.